E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Vamos para o último vídeo da série, dessa nova série que é a guitarra na música evangélica. Tá legal? Hoje eu vou falar sobre ser um guitarrista de igreja. Eu separei aqui cinco pontos bacanas. Eu acho que valeu muito a pena fazer uma conclusão aí sobre essa pequena série. Foram sete vídeos, hoje é o sétimo vídeo, né? Então, é mais para ajudar o pessoal que toca nas igrejas e tem um milhão de questões na cabeça, né? Mas, antes de eu entrar no assunto, eu quero te convidar a entender como é que funciona o curso de guitarra online. E para isso, eu vou pedir para que tu escute e veja o que meu aluno Marcelo tem a falar sobre o curso. Então é isso aí. Estou também desenvolvendo junto com o pessoal do Guitarra para Todos. e está sendo uma satisfação grande para mim porque estou aprendendo e tem um professor aí que acompanha 24 horas com a gente. Então, isso é bom. Então, eu vou dar um abraço para todos que estão junto aí com a parceria e trabalhando aí junto para aprender junto aí com o pessoal. Falou? Até a próxima. Valeu, Marcelo! É isso aí, gente. Então, eu te convido a acessar o link que está aqui na descrição, que é o curso de guitarra online, .net E também te convido a baixar o e-book gratuito de como tirar música de ouvido. Tenho certeza que vai te ajudar. São ferramentas muito, 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 muito importantes mesmo e que eu uso até hoje para tirar música de ouvido. No dia a dia, no palco, enfim, seja a situação que for. Beleza, gente? Então, vamos falar sobre o assunto de hoje. Antes de mais nada, se inscreve no canal, tá legal? Não se esquece de se inscrever no canal e compartilha com a galera também o canal, beleza? E tem outros links também, antes de eu entrar aqui no assunto que eu não quero interromper mais. Tem outros links também, como a página do Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Então, a gente está praticamente em tudo quanto é rede social aí, beleza? É isso aí. Sendo guitarrista de igreja. Bom, eu falei de vários assuntos, conforme aqui o meu esqueminha aqui sobre a guitarra na música evangélica. No primeiro episódio, eu falei o papel do músico na igreja e qual o papel da guitarra. Episódio número 2. Estudar acordes ou escalas para a guitarra. Episódio 3. Quais efeitos de guitarra usar na igreja. Episódio 4. Como tocar guitarra em igreja pequena. Episódio 5. Como o guitarrista iniciante deve tocar na igreja. Episódio número 6. Como o guitarrista pode ajudar a melhorar o ensaio. São assuntos essencialíssimos para quem toca na igreja. Tá legal? Quando eu estudei na Argentina, eu estudei em uma escola chamada Instituto Cancion. E passei dois anos lá, praticamente dois anos. E lá a gente era preparado para trabalhar na igreja. Para ser músico de igreja ou ministro de igreja, enfim, como queira chamar. E uma das coisas que eu gostei é que essa é uma escola que foi feita para isso. Foi feita para ajudar aqueles que estão querendo realmente trabalhar na igreja como músico. Trabalhar no ministério, enfim. Seja o nome que queira dar, enfim. E ali, depois eu tive a oportunidade de dar aula no Instituto Cancion ali em São Paulo. Aqui na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros. Então quem quiser, não estou ganhando nada para isso. Mas quem é de São Paulo e quiser fazer um curso presencial. Então tem um curso. É muito bacana. Eu não sei como é que está agora. Não posso afirmar nada. Mas vá lá, dá uma conhecida para ver como é que funciona. Esse universo, digamos assim. Do estudo voltado para se tornar um músico de igreja. Tá legal? Então lá é um local bem bacana. E é o seguinte. Uma coisa que eu aprendi lá nessa questão de trabalhar na igreja. É basicamente o que eu estou resumindo aqui. Tá legal? Claro que não foi dessa forma que foi me passado lá. Isso daqui são as minhas conclusões. Tá legal? E que eu acho que se a gente segue essas conclusões, a gente consegue tocar de forma tranquila na igreja. Evitando problemas. Claro, problemas sempre vão existir. Além da questão técnica de estudar e tal. O instrumento. Mas tem essas questões aqui que são tão importantes quanto a parte técnica. E uma coisa que eu já deixo aqui bem clara. É que no meio profissional. Isso daqui também é aplicado. E é por isso que eu já vou anunciar aqui a nova série. Que é. Eu quero ser um músico profissional. Então essa vai ser a nova série que eu vou iniciar também. Tá legal? Mas enfim. Fique aguardando aí que logo mais eu vou fazer o vídeo da chamada da nova série. Mas eu vou falar sobre se tornar um músico profissional. Como se tornar um músico profissional. Acho que vai ser bem bacana. E serve para quem está dentro da igreja também. Na verdade os princípios sempre vão ser os mesmos utilizados em qualquer área da vida. Tá legal? Mas aqui ó. Ponto número 1. Cumprir o papel de servir a igreja. Então. Se tu tens dúvida de como é que deve se comportar um guitarrista na igreja. Né. Ou guitarrista da igreja. Enfim. Como queira organizar em português. Primeiro ponto. Ele tem que cumprir o papel de servir. Ou seja. Ele está ali. Ele não está ali para chamar atenção. Ele não está ali para ser o bambambam da coisa. Não. Não é para isso. Ele está ali para servir. Esse é o papel básico de qualquer cristão. O cristianismo ele prega muito o serviço. E o serviço voluntário. A coisa de se entregar por amor às pessoas. Enfim. Por compaixão aos necessitados. E tudo mais. Tanto que na Bíblia e no Novo Testamento a música ela é usada como realmente um meio de se comunicar com Deus. E de comunicar o povo. Não era nem tanto de comunicar o povo. Mas sim no sentido de se juntar com o corpo de Cristo ali. Com o povo inteiro. E cantar juntos para louvar a Deus. E os episódios com música por exemplo tem o fato do aposta do Paulo ter sido preso. E ele cantou ali. E ali ele foi liberto e tal. Abriu-se a carceragem digamos assim. Então percebam que não existia toda a pompa que existe hoje não. Essa pompa que existe hoje é muito baseada no templo de Salomão. O templo do velho testamento. Então é bom da gente repensar isso daí também. Essa questão dessa pompa. Desse espetáculo que é hoje a música na igreja. Enfim. Cada um tem a sua opinião sobre isso. Ponto número 1. Então assim. Ponto número 1. Cumprir o papel de servir a igreja. Ponto número 2. Seguir as regras da igreja. Quer fazer parte de uma igreja? Quer fazer parte de qualquer grupo? Se fizeres parte de uma associação. Fizer parte de um clube. Fizer parte de um time. Fizer parte de uma faculdade. Fizer parte de qualquer coisa. Existem regras. Em qualquer desses lugares vai existir regra. Não tem jeito. Não tem como fugir disso daí. Por exemplo, o funcionalismo público tem regras a seguir. E se ele quebra a regra, o que acontece é que ele sofre um processo administrativo. Que pode levá-lo até mesmo a exoneração do seu cargo. Ou seja, ser demitido. Então tudo tem regra. Por que que eu decidi não mais fazer parte de um grupo de música, da igreja? Ou até mesmo que hoje eu não vou em nenhuma igreja. Eu estou falando aqui da minha experiência. Tá legal? Mas por que que eu não vou? Porque tem algumas coisas que ali eu não concordo. Simples assim. Tá legal? Então isso daí vai de cada um. No dia em que eu encontrar realmente uma igreja que eu iria com certeza super de boa. Só que ela eu não tenho aqui. Mas a igreja ali de São Paulo eu acho que é a Ibabe. A Igreja Batista da Água Branca. Que é do pastor Ed René Kivitz. Então ali eu ia super de boa tranquilo. E eu ia catar as regras ali. Porque eu acredito no que ele fala. Eu assisto algumas das pregações dele. E eu acho muito interessante a maneira como ele enxerga o Evangelho. A maneira como ele enxerga a igreja. Como ele enxerga o todo. Então ali eu iria de boíssima. Super tranquilo. Agora a grande maioria, a realidade que eu vejo. Por exemplo aqui em Rio Claro. Eu já não culto muito. Não bate comigo. Então, para eu evitar isso daí, eu não vou. Não vou. Por que eu vou ali para me estressar e estressar as pessoas que estão ali? Ninguém é obrigado a isso. Nem Jesus mesmo me obrigou ninguém a nada. Então, mas se tu queres fazer parte da igreja, tu tens que seguir as regras da igreja. A igreja tem regra. Então o primeiro ponto é isso. Quer ser um guitarista de igreja? Segue as regras da igreja. Ponto número 3. Pensar sempre no coletivo. E vai bater aqui com a ideia número 5 também. Tu não tens que pensar só no teu grupo de louvor. Tu não tens que pensar só em ti na tua guitarra. Tu tens que pensar em fazer parte do grupo para fazer algo melhorar no culto que é a adoração. Que é o louvor, que é a música ali dentro da igreja. Então, não adianta ter o pensamento da coisa egoísta, egocêntrica. Tu tens que pensar no coletivo. Ser guitarrista de igreja é pensar no coletivo. No todo. Na igreja como um todo. Tá legal? Ponto número 4. Se não está satisfeito, saia. Ou resolva a tua insatisfação. Se não está gostando de como está ali, é o que eu estou falando aqui. Não gostou, sai. Porque isso tem tudo a ver com a questão de seguir as regras da igreja. Ser músico de igreja, tu tens que sempre pensar no coletivo, seguir as regras e servir a igreja. Agora, se tu não está satisfeito com algo que está acontecendo ali, primeiro conversa. Fala, olha, está acontecendo isso, eu não estou gostando e tal, não sei o que. E aí tu resolvesse. Se resolveu, chegou um consenso, aí continua, beleza. Agora, não vai entrar em problema, em atrito, em brigas, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Tá legal? E é por isso que eu falo. Segue esses pontos aqui, arrisca que tu vai ser um ótimo guitarrista de igreja. Ponto número 5. Não usar o palco para autopromoção. Tem muito músico que usa o palco para se promover. Então, por exemplo, alguém está estudando, fazendo um curso bacana, como por exemplo o curso de guitarra online, e aí ele vai e quer dar aula, por exemplo, ele compôs algumas músicas e tal, e gravou um CD. Então, ele começou a usar o palco da igreja, o púlpito da igreja, para se promover, para vender, para fazer mercadoria, mercado. Igreja não é lugar de mercado, né? A gente sabe que existe o mercado evangélico, mas é outra esquema. Agora, dentro da igreja, é outra história. Então, não usa o palco para autopromoção. Tu tens que ter esses 5 pontos aqui, e outras coisas a mais aqui, são apenas algumas dicas, tá legal? Eu nem citei versículo, nem citei nada, porque não dá tempo, né? Eu não vou fazer um vídeo enorme aqui sobre esses assuntos. Mas é muito importante seguir isso aqui, se tu queres ser um guitarrista de igreja. Por exemplo, já vi muito músico que começou na igreja, e depois se tornou músico profissional da noite, que toca, que grava, enfim, que acompanha artista. E aí, não tinha muito dessa mentalidade, o que acontecia? A pessoa ia na igreja, né? E ficava muito chateada porque não podia mais tocá-la. Porque existiam algumas regras na igreja que falavam, ó, não pode assim, tem que ser assado. Só que a pessoa não entendeu isso daí, né? Não estou falando de ninguém especificamente, mas de casos que eu já vi, né? E aí, por não respeitar o que a igreja fala, acabava brigando. Muitas brigas. Já vi muitos rumores de briga, muitas brigas. Até mesmo, sabe, de se pegar na porrada mesmo, né? De querer ir pra cima e de gritar de palavrão, essas coisas. Eu já vi um monte de coisa, né? Então, assim, é muito importante seguir isso daqui, se tu queres ser um guitarrista de igreja. Porque parte do princípio é assim, tudo que tem nesse mundo, né? Na vida coletiva, na vida em sociedade, precisa de quê? Precisa de regras. Então, as igrejas também têm regras. Então, segue esse passo a passo aqui, que eu tenho certeza que aí tu vai ser... Estando consciente desse papel, né? Por isso que eu comecei a série falando do papel do músico na igreja. Tudo vai ficar mais fácil. Tá legal? Então, esse é o recado que eu tinha pra dar. Muito obrigado aí a todos que gostaram dessa série. E eu vou produzir novas séries, como eu falei. Agora, o meu próximo objetivo é uma série voltada pra quem quer se tornar um músico profissional. Vou falar como é que é o meio da música profissional, né? E como funciona. Enfim, vamos falar nisso na nova série. Beleza? Então, se inscreve no canal. Dá o joinha se gostou. Compartilha com a galera. Não esquece de se inscrever no canal. E também, baixa um e-book gratuito de como tirar música de ouvido, que tá o link na descrição. E também conhece o curso de guitarra online, que tá o link na descrição. Beleza? E deixa o teu comentário, que é muito importante saber o que é que tu pensaste sobre o que eu falei aqui. Beleza? Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.